Nós temos o... Gaitchito! Que horroroso, Carela. Vai para Portugal. É uns caras depois do futebol, tudo com camiseta de jogo. Abraço, bonde no sapinho. Bonde do sapinho. Tem o Looney Tunes, tem o Pateta lá. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer aqui. Tem o Pateta? Melhor música. Melhor música. É uma mistureba, né? Chama o perna longa, o Pateta, a vovó e o vovô. Lully, Lully, Lully Tunes. Ah, eu bati no cara, deixei ele tonto e ele não me pegou. Sai, Wilson, tudo bem? Como é que você está? Daqui! Esse jogo é meio... Ele não sabe o que faz. Que merda. Ainda faltam 2 cartas. Falta 2 cartazes. Não está nessa área, hein? Não está. O bichinho está fupistola porque eu não estou achando as coisas que ele quer. É um travégos, Rafa. Todo mundo fala. O que ela falou? Eu gosto de pinto grosso. E mole. Qual mole é muito mais gostoso que duro. Bom, aquela mulher do vídeo do velhinho gostava. Gosta. Olha a rolinha mole. Olha a bunda aqui. Ei, eu não posso mexer a câmera. Eu não posso mexer a câmera? Cadê a porra dos outros 2 cartazes? Será que está para o alto desse... Whatsapp Messenger aí? Esse negócio no centro mesmo, esse... Arquipélago aí. Como que eu subo lá? Ai, eu já não sei... Sei o, hein? Ai, que cara de babaca do bichinho ali. Todo alegão, parado. Não está para lá? Já foi para lá? Para lá eu fui. Que caceta. Cadê os meninemakers? Ai, eu estou ali em cima, ó. E os caras estão querendo me prender. Estou no cartaz. Como que pode? Fui convidado para participar aqui do Manny. Eu não sei subir. Eu pensei que fosse dar certo isso também. Eu acho que está lá, hein, Wilson. Você que não procurou direito naquela outra área lá. Naquela outra área? Vai lá, segue. Vou voltar lá. Calma aí. Deixa eu trocar se dá para trocar com ele agora. Na Fussana. Assim você troca? É, ele tira ele. Ai, que legal. É, mas aí ele volta. Esse cara aqui. Coitado, ele é muito feio. É o Cerveró depois que... Que foi demitido a Petrobras. Meu pulo chega assim? Não. Você não chega nem cima. É duro? Duro é foda, né? É, então. Não chega? Eu não sei o que fazer. Vai naquela área lá. Acho que você não deve ter procurado direito. Meu, os caras correm mais rápido que eu. Faz o menor sentido. Você é o Pernalonga. Sai, cara. Sai, cara. Ele tá... Aí, ó. Você bateu no meio, senhora idosa. Só dá ruim, só. Ah, tem um ali. Aí, ó. Aí só vai faltar um. Será que pegamos todos os cartazes? Você tá vendo mais algum agora? Vai fazer a visão? Do pato ali. Olha para trás aí. Ali, ali não tem, né? Acho que não. Mas vai para lá, vai para lá. Vai para lá, vai para lá. Vai que dá bom. Calma, é aquelas moedas ali em cima. Acho que eu não pulei ali. É, provavelmente não. É, tem um Relama Baby ali. Aquele ali não é, né? É, eu tô tentando pegar o Relama Baby, não alcanço. Não, não dá certo. Dá uma coisa aqui? Uh, quase. O pulo do Pernalonga também é um demente. Esse pulo não existe. Olha. Que babaca. Ainda faz um poing achando que tá abalando. Ah, esquece essa porra. Cadê essa merda? Fiquei encafifado agora. Tá faltando um. Um só, velho. Qual é, meu? Tá faltando um. Quando eu me mudar para São Paulo, vou chegar aqui falando assim, meus. Ah, velho, meu. Meu, nossa, meu. Que vontade de ir para a balada de uma cerveja, uma Heineke. Caramba, meu. A gente se entrou em rascar, a gente não encontra o negócio, velho. Ainda para subir ali, você viu? Eu ia me matar se eu falasse assim. Ó, você não pode falar muita coisa. Muita coisa que você não gostava, você passou a gostar do nada, hein? O quê? Muita coisa que você fala que não suporta, que não tem porquê, aí você começa a gostar. Não, mas isso já é demais. Imagina uma pessoa com esse sotaque. Caramba, meu. A gente tem o Pernalonga, velho. Não, nunca. Nojo do caralho. Tem muita gente que fala assim... Uma vez eu peguei um Uber e uma menina, foi uma mulher, uma paulistana, mas ela era tipo... Nossa, Wilson. Ela falava com esse sotaque tempo integral, assim. Ela não parava de falar. Cada minuto de viagem era uma, nossa, uma dor na minha alma. Ai, eu cheguei lá, você acha que a gente vai chegar? Robin, meu. Tem um pouco de pressa, né? Que que é isso em trânsito? Vai tomar no seu cu, sua otária. Aprende a falar, porra. Eu tô muito de pressa, meu. Para a desgraça. Caralho, mas é insuportável. Não sei como chega a esse ponto. Morando em Champalo. O professor dela de português era o Bossa. Que era muito, muito. Eu nunca tinha visto uma pessoa que falasse... Eu sempre, a gente fala assim, de brincadeira. Ah, velho, não sei o que lá, beleza. Só que realmente tem uma pessoa, existe. Eles estão lá em São Paulo, andando. Eles estão por toda parte. E eu vi, eu peguei Uber com uma mulher que falava assim. Eles estão por toda parte. Nossa, esse é o jogo mais Manny da história. Caralho, velho. Eu não acho. Porque todo jogo que a gente joga, que a gente não conhece, a gente trava. Teve uma porra de um outro jogo que a gente ficou um tempo passo, andando de um lado pro outro, sem encontrar o negócio. Eu não lembro qual. O Epic Mickey? É, era a porra do Epic Mickey. Mesma merda disso aí. Eram uns bagulhos ridículos e a gente não conseguia fazer. A gente não passou na segunda fase, mas eu acusei o Gorp naquele lá. Deu ruim no arquivo. Ah, você nem postou? É, há três episódios a gente perdeu só. Caralho, sério? É. Vocês nunca vão assistir essa câmera. Nunca vão ver. Foi perdido no tempo. A gente travado na primeira fase em saber o que tinha que fazer. Uau, nossa, eu não sabia. Olha, dá pra subir aqui. Tanto apareceu no aparelho da minha antenada. Ué? Sabe que tá por aí? Faz sentido estar por aí. Olha o relatório dele. Tá no lugar secreto, fodido. Tá, mesmo assim a câmera tá um câncer, filmando o chão. Caralho, que merda, mano. É um jogo de criança. Por que fazer um... Aqui? Nossa, onde enviaram o bagulho? Nusa véio. Ninguém vai ver aí. Caramba. Eu achei 100% sem querer. Foi. Pulei a câmera e falei, opa, olha aqui. Caramba, velho. Que lugar bosta. Olha esse meme aqui. Agora já pode sair. É um longão, mas é demente? Que isso? É tão macaco. Macaco nasceu assim? Não sabia. Não olha direto nos olhos dele, mano. É, senão você vê um macaco azul. Macaco azul. O patulino suga sua... Sua mente. Gratuito. Como é que troca pra ele? Tinha que poder jogar de dois, hein? Será muito legal. Não tá aí? A gente tem que pegar o macaco. Que isso? Vamos estuprar o macaco? Ele salva do nada. Parece a tela azul fodida. Parece que o jogo travou. Ele tá falando que é parede? Nossa, é muito gostosa a textura deles. Ao invés de botar no pão e comer. Ah, essa animação é muito fodre. Não sabe o que macaco veio. Isso é depois do filme. Ele já deu o diamante. Eles queriam, acho que ele é um... É sobre o filme. Só que o Brendan Fraser não liberou o direito de imagem dele pro jogo. Eles tiveram que inventar uma história diferente, é provável. Esse jogo ia ser 30 vezes mais legal. Se você fosse o Brendan Fraser e fosse super realista o bonequinho dele. No meio da bagunça aí. Aliás, esse filme é muito foda, hein? Faz tempo que eu não vejo, mas nossa... Eu lembro daquela cena quando eles estão no carro caindo. Ah, e acaba a gasolina. Aí o Perlonga dá um gritão fodido. Que ele fica super horroroso. Sei. Você lembra? Essa cena é muito boa. Sei, sei. Você é fantástico. Sabia que esse filme foi um fracasso de bilheteria? Tô ligado. Nojo do caralho de vocês, bando de merda. Eu fui. Eu contribuí. Brendan Fraser, né, meu? Virou o tio Sérgio. Tava falindo o ator e colocaram ele no filme. Deu ruim. Ué. Tinha que chamar um... Na verdade, não tinha que ter ator. Devia ser o filme inteiro só em desenho e só... Devia ser um curta de uma hora. É isso. O Coisa deu bom, o Ospedia deu bom, né? Acho que deu. É porque o Ospedia é épico, tem todo aquele... O Ospedia é o Michael Jordan. Lembra do começo? Tudo. Nós vamos fazer mais um episódio desse jogo? Você já broxou. Eu já broxei foda, já. É, esse jogo... Calma aí, agora dá pra jogar dois? Como é que faz? Se puder jogar de dois, vai ter mais um. É, eu troco. O triângulo troca. Part start. É, nada acontece feijoada. Ah... Panelada, então. Panelaço aqui, ó. Vai, panelaço. Fora Dilma. Acabou a série do Looney Tunes. Forte abraço. Esse jogo... Space Jam é mais legal.